Música Me perdoa meu amor, por tudo que eu te fiz Eu não aguento mais, te ver sofrendo assim Confesso que eu errei, mas nunca deixei de te amar Sei que você vai me perdoar Eu sei que vai me amar pra vida inteira Você não sai da minha cabeça Sei que vai me amar pra vida inteira Mas nosso amor, meu amor tão verdadeiro Se tem amor, tem mano manha Me perdoa meu amor, por tudo que eu te fiz Eu não aguento mais, te ver sofrendo assim Confesso que eu errei, mas nunca deixei de te amar Sei que você vai me perdoar Eu sei que vai me amar pra vida inteira Você não sai da minha cabeça Sei que vai me amar pra vida inteira Mas nosso amor, meu amor tão verdadeiro É pra tocar no coração Eu sei que vai me amar pra vida inteira Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal